A saúde foi o tema central de toda a discussão dos vereadores nesta segunda-feira. Todos os parlamentares que se manifestaram declararam preocupação com o cenário da pandemia. Mesmo assim, os vereadores Mário Assunção e Ximenes defenderam o retorno às aulas presenciais. Essa decisão de que a criança vá à escola ou não vá, ela tem que ser uma decisão dos pais dos alunos. E não uma decisão nossa, uma decisão política. Os pais é que devem decidir conhecendo os seus filhos, sabendo das comorbidades que eles têm, se eles têm condições de ir ou não ir às escolas. Então, a minha luta é que as escolas se tornem atividade essencial e que pelo menos as séries iniciais que vão da creche, do ensino infantil e até o terceiro ano, que elas voltem a funcionar no nosso município. Sobretudo na zona rural, há o custo de dizer mais uma vez a vocês que a nossa geração, essa geração que está sendo formada, vai ser taxada de geração Covid, porque não vai ter o aprendimento adequado, não vai ter a aprendizagem adequada, porque não tem condições de ter esse acesso. Durante a sessão, o presidente da Comissão de Saúde, Ricardo Rodrigues, solicitou que os vereadores possam fazer uma visita às grandes empresas de Caxias para pedir ajuda no enfrentamento à pandemia. E eu queria, na minha fala aqui, seu presidente, colocar o seguinte, eu acho que nós temos que ir em busca de parcerias junto à iniciativa privada também. Grandes empresas estão firmando parcerias com a administração pública no sentido de colaborar, de salvar vidas. E aqui em Caxias nós temos grandes empresas, grandes empresas que arrecardam muito e que deixam pouco na nossa cidade. Ao final, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da Prefeitura de Caxias, após ter recebido sugestão da presidência da Câmara, que dispõe sobre a aquisição de vacinas por parte da gestão municipal, para que assim seja agilizada a vacinação de todos os caxienses. Caxias integra um consórcio de municípios brasileiros que vão adquirir as vacinas e que, após a aprovação da Anvisa, será disponibilizada para cada um dos municípios integrantes do consórcio. O prefeito nos encaminhou o projeto de lei e os vereadores aprovaram por unanimidade. Uma questão de extrema urgência, a questão da compra dessas vacinas, que possa chegar a Caxias o mais rápido possível.